Agora é assim, olha, vocês quando chegam lá abaixo, viram e puxam, porque vocês estão ali uma hora, depois viram, puxam e arrancam logo. O tempo está lá em frente, viram logo, mostram logo a letra, depois arrancam na altura, porque é assim, vocês estão ali uma hora, depois viram, quando puxam a letra, depois vem-se logo embora. Vai lá fazer outra vez. Vou lá embaixo, vem, vou lá embaixo, vem, vou lá embaixo, vem, 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 vem.